Vixe Maria, chegou a mocidade Vixe, vixe, vixe Miguel Os meus tambores, o bom lado, o céu Tem festa no espaço mineral Sou mocidade, meu planeta é carnaval Chegou o perdão, o foco e Minha bandeira é a estrela universal Tô navegando Sobre as águas da imaginação Do norte sou o leão, com a glória e a canção Vota a ciranda, amor de pé no chão Do norte sou o leão, com a glória e a canção Vota a ciranda, amor de pé no chão História sou relatoral Histério, paixão e magia Sou o canto da greche Do quartel a inspiração vai me levar Vixe Maria Em frego, rezado e põe no mar Cabo de mar, frego e cai embora E o anjo, meu sonar de microfone É, faz ver brilhar Meu coração, meu coração Pois a felicidade Quero gritar e portar O mundo ganha, ouvir o som do maião Não sabe se retar Numa roceira, a mão da criação É madrugada O galo cantou O rei da folia Eu sou o beijinho Padre Miguel Os meus tambores E o bolar no céu É madrugada O galo cantou O rei da folia Eu sou o beijinho Padre Miguel Os meus tambores E o bolar no céu Tem fé, padre Padre Miguel Minha bateria Sou mocidade E meu planeta é carnaval Chegou a mocidade Viu o que é campo Vamos chegar Minha bandeira é estrela universal Vou navegar Vou navegando Sobre as águas da imaginação No norte sou leão Com clara e a canção Roda a ciranda Amor de pé no chão Repete aí No norte sou leão Com clara e a canção Roda a ciranda Amor de pé no chão História História sobrenatural Tá bonito demais Mistério, paixão e magia Sou o canto do agréstico Eu sou o canto do agréstico No portão a inspiração vai me levar Ô, vai me levar Vixe marinha Nossa senhora Sempre eu vou rezar e vou por lá Já vou vir uma mulher e vai embora Me mande um personagem e me formora Volta comendo É, faz ver brilhar meu coração Meu coração Foz da felicidade Quero pintar e bordar O mundo ganha ouvir o som do raião Minha bateria não existe mais quente Minha bateria não existe mais quente Com clara e a canção Com clara e a canção Vou sair Com clara e o galo Com clara e o galo Com clara e a canção Com clara e a canção Com clara e a canção Eu sou o peixe Beixe Padre Miguel O meu tambor e o volar no céu É a madrugada O galo canto do agréstico Minha espalha Eu sou o peixe Beixe O meu tambor e o volar no céu No céu é madrugada, o galo cantou, morri na folia, eu sou o peixe de filha, Padre Miguel, os meus tamboros rolar no céu. É madrugada, o galo cantou, morri na folia, eu sou o peixe de filha, Padre Miguel, os meus tamboros rolar no céu. Ó Cidade!